Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso pra vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. A Lauren Huggelmeyer, gente, nasceu no dia 9 de junho de 1988 na cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. Ela era filha do casal Dale e sua esposa, Laurie Huggelmeyer. Apesar de ter nascido em Los Angeles, a Lauren passou boa parte de sua infância e também adolescência no estado do Kentucky. Dale e Laurie tinham mais duas outras filhas, chamadas Brianna e Beth. E de acordo com as meninas, a Lauren sempre se deu muito bem com suas duas irmãs. Na verdade, a família toda sempre foi muito unida. Os pais eram muito carinhosos e compreensivos com suas filhas. As meninas estavam sempre juntas e dificilmente entravam em conflitos. Enfim, a família era muito tranquila e todos tinham suas rotinas bastante definidas, sabe? Além disso, os pais eram muito religiosos e criaram suas três filhas dentro da igreja. Como eu acabei de dizer, todos os integrantes da família se davam muito bem. Mas é necessário esclarecer que a Lauren tinha um apego especial com o seu pai Dale e a sua irmã Beth. Aliás, a Lauren e a Beth estavam sempre grudadas uma na outra e confidenciavam todos os seus segredos. Neste período no qual a Lauren e sua família estavam morando no Kentucky, a jovem acabou conhecendo um rapaz chamado Matthew Phelps. Os dois estudavam na mesma escola e por decisão do destino acabaram se encontrando. Foi mais ou menos uma espécie de paquera de adolescente, sabe? Mas ao contrário da Lauren, que era muito unida com a sua família, o Matthew não teve a infância e adolescência muito fácil não, tá? Isso porque o garoto foi criado principalmente por seus avós. Ele tinha uma mãe solteira que aparecia para vê-lo só de vez em quando e seu pai biológico evitava, sim, ao máximo manter qualquer contato com o próprio filho. A sua mãe se casou por várias vezes, mas o Matthew nunca conseguiu criar vínculos com nenhum de seus padrastos. Quando o garoto entrou no ensino médio, ele começou a sair com as pessoas erradas e começou a fazer o uso regular de entorpecentes e passou a abusar do álcool. Ele e seus amigos também utilizavam medicamentos para fazer misturas perigosas, como a mistura de coridicina com alguns outros entorpecentes. A coridicina é uma combinação de paracetamol e clorfeniramina, que quando misturados com outros ingredientes, pode resultar em efeitos anestésicos, calmantes e até certo ponto alucinógenos. O fato é que o Matthew foi ficando cada vez mais viciado nessas misturas e, por fim, seus avós acabaram tirando ele da escola e encaminhando o garoto para uma instituição educacional cristã. E foi justamente nesse ponto onde a amizade colorida entre a Lauren e o Matthew se rompeu. Isso porque, enquanto o jovem foi encaminhado para tal instituição, a Lauren e sua família, por outro lado, se mudaram para Halif, que é uma cidade localizada na Carolina do Norte. A vida seguiu ali o seu curso natural e a jovem concluiu o ensino médio com louvor em um colégio em Suanne County, no ano de 2007. E, na sequência, iniciou a graduação na Universidade de Appalachian State, ainda no estado da Carolina do Norte. Uma agradável surpresa deixou a Lauren bastante feliz, porque, alguns anos depois, ela recebeu uma solicitação para ser seguida no Instagram. O convite vinha de um jovem bastante charmoso chamado Matthew. Ela aceitou rapidamente a solicitação e os dois trocaram mensagens e passaram a ser amigos de novo. O Matthew contou com orgulho como a mudança da escola fez bem para ele. Ele começou a tirar notas melhores na nova escola e foi para a faculdade depois de se formar. Ele afirmou que agora era uma pessoa mudada e totalmente diferente. E estava muito feliz por finalmente ter encontrado a Lauren e poder manter contato com ela novamente. Bom, apesar da intensa troca de mensagens que aconteceu nos primeiros dias, com o passar das semanas, esse contato foi se esfriando, porque o rapaz ainda estava morando no estado do Kentucky, então praticamente 500 quilômetros separavam um do outro. A Lauren tinha a sua vida, sua rotina e o Matthew também, então eles meio que foram deixando o tempo passar. Até que em algum momento dessa linda história romântica, o Matthew tomou uma atitude sobre tudo aquilo e admitiu que estava apaixonado pela Lauren desde o tempo da escola. Ele explicou que tê-la encontrado novamente depois de tanto tempo, com certeza era um sinal que apontava na direção de que os dois deveriam ficar juntos. Ele propôs uma espécie de namoro à distância, porque afinal de contas a internet meio que tem esse poder, né, de aproximar as pessoas que estão longe. Com isso, as conversas, telefonemas e mensagens entre os dois aumentou significativamente e o Matthew se mostrou o namorado dos sonhos de qualquer garota. Ele era atencioso, carinhoso, sensível e tudo que uma garota pode sonhar. Ele passou a viajar frequentemente para a Carolina do Norte para visitar a sua namorada. E como forma de provar o seu amor inquebrável e infinito, depois de algum tempo, ele decidiu se mudar definitivamente para Halif, a fim de estar o mais próximo possível da Lauren. A verdade é que o casal de jovens estava perdidamente apaixonado. Os dois estavam vivendo a melhor fase desse romance e os dois contavam com a bênção de todos os seus amigos. Já as duas famílias não estavam dando muito certo não, tá, pessoal? A mãe do Matthew não foi nada gentil com a Lauren e fez questão de deixar explícito a sua desaprovação sobre esse namoro. A família da Lauren gostou bastante de finalmente conhecer o Matthew, com uma única exceção, o Dale, o pai da garota. Ele sempre estava resmungando pelos cantos que não confiava no Matthew e que tinha algo no rapaz que deixava o homem desconfiado. As irmãs da Lauren disseram muito tempo depois que até mesmo a presença do rapaz deixava o Dale desconfortável. Tanto a esposa do homem quanto as suas filhas acharam aquilo tudo muito fofo, porque parecia que o pai estava com ciúmes da filha. Ele sempre foi um paizão coruja e estava aparentemente incomodado em perder uma de suas filhas para outro homem. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a Lauren era muito apegada ao pai, então mesmo o homem explicando que havia ali algo de muito suspeito no comportamento do Matthew, todas as meninas achavam que o homem estava exagerando, que estava sendo super protetor ou que estava com ciúmes. O Dale acabou revelando que embora o Matthew não lhe passasse nem um pouco de confiança, ele super apoiava sua filha e explicou que estava feliz por ela, porque se ela gostava daquele rapaz, então ele faria o possível para apoiá-la em tudo. A relação entre os dois foi ficando cada vez mais séria e os dois pretendiam se casar e chegaram ao ponto de fazer planos para o futuro, como a compra de uma casa, filhos, previdência privada e essas coisas todas, né? Bom, as coisas meio que ficaram estranhas quando aconteceu uma noite de jogos na casa da Lauren. O Matthew acabou revelando que, na verdade, ele não era solteiro e sim divorciado. Aquilo, pessoal, caiu como uma bomba no colo dos pais da Lauren. O Dale ficou muito frustrado e aconselhou a sua filha a terminar aquele relacionamento. Suas suspeitas estavam fazendo sentido, o Matthew não era um homem de confiança. Ele escondeu o fato de ter sido casado antes e escondeu também a informação de que o casamento tinha durado pouquíssimo tempo. Mas isso aconteceu por quais motivos? O Matthew explicou que o problema era a sua ex-mulher. Mas como eles poderiam acreditar nisso, né? Será mesmo que ele era uma boa pessoa e a sua ex-mulher que não prestava? Porque era isso que ele estava falando, né? Bom, apesar de todos esses questionamentos apresentados pelos pais, e também pelas irmãs da Lauren, ela decidiu que o rapaz merecia uma chance. E que o fato dele ter sido casado não era um problema, não era algo impeditivo. Seus familiares enfatizaram que o problema não era esse. E sim o fato dele ter omitido essa informação. E não querer que ninguém tivesse qualquer tipo de contato com a sua ex-mulher. dizendo que ela era problemática e coisas do tipo. O Dale ficou inconformado com tudo isso, porque ele já não confiava nem um pouco no Matthew. E sabendo que o rapaz, que era tão jovem, já tinha se divorciado, e que tinha guardado segredos sobre isso. Enfim, mas o que importava mesmo era a decisão da Lauren. Porque ela era maior de idade e tinha total liberdade para fazer as suas escolhas. Tanto que em 2015, Lauren e Matthew ficaram noivos. E no ano seguinte, em 2016, aconteceu a tão esperada festa de casamento. A jovem estava muito feliz e fez questão de compartilhar com o mundo, através de suas redes sociais, o quanto estava feliz e radiante com a ideia de ser uma mulher casada com um homem carinhoso e amável. O que ela sempre quis. Ambos eram fãs dos filmes Star Wars e aproveitaram a conexão para enfeitar algumas sessões do casamento com essa temática. No final das contas, a família da Lauren acabou se convencendo de que os dois realmente foram feitos um para o outro e declararam que estavam felizes com a formalização desse amor tão profundo. Menos o Dale, né gente? Que como já sabemos, estava sempre com o pé atrás em relação a seu gênero. Ah, e por falar nisso, a mãe do Matthew também fez a maior cena no casamento, viu gente? Ela não fazia questão de esconder o quanto reprovava a sua nora. Mas ela abusou bastante da paciência de todos quando apareceu no casamento vestida de branco. A gente já sabe, né? Que nenhuma mulher deve ir de branco em um casamento. Porque esse é o dia da noiva e de forma geral todas as noivas se vestem de branco. Talvez ela até não soubesse dessa regra, sei lá, mas o fato é que a Lauren ficou muito nervosa com tudo isso e acusou a mulher de ser mesquinha e querer chamar a atenção. Gente, quando um casamento começa assim, há grandes chances de as coisas não darem certo, viu? A Lauren foi ficando cada vez mais irritada com a sua sogra e o Matthew, por sua vez, era facilmente manipulado por sua mãe. Nós já sabemos que ela teve pouca participação na vida dele e justamente por isso, todos tinham a sensação de que ele sentia uma grande necessidade de ter a aprovação da sua mãe. Uma grande necessidade, assim, de que ela o enxergasse, sabe? O resultado disso é que a sua mãe estava sempre o manipulando e muitas vezes colocando ele contra a sua nova esposa, a Lauren. Tudo isso piorou bastante quando os dois foram morar juntos depois de casados. Enquanto ainda eram namorados, estava tudo indo muito bem. Mas quando eles finalmente se casaram, a mãe do Matthew entrou assim, ó, de cabeça nesse relacionamento. Parece que ela não aceitava o fato do seu filho estar seguindo com a vida. Tudo ela dava palpite, tudo ela queria que fosse do jeito do Matthew. Ela fingia apoiar o seu filho e ele dizia para a Lauren ter paciência porque ele passou toda a infância e a adolescência longe da mãe. Então agora eles estavam se reaproximando e resgatando o tempo perdido. As coisas começaram a piorar porque a Lauren começou a trabalhar muito para dar conta de sua casa. Além de trabalhar em dois lugares para bancar as contas da casa, ela ainda trabalhava na igreja local. Porque como já sabemos, ela foi criada dentro da igreja. Então os compromissos com o senhor eram extremamente importantes para ela. O Matthew, por sua vez, não gostava muito de trabalhar não, viu minha gente? E é por isso que estava sobrecarregando a esposa. O Matthew estava sempre desempregado, não conseguia se estabilizar em nenhuma empresa. Todas as vezes que qualquer superior chamava a atenção dele, ele já ficava bravo e pedia demissão. A verdade é que ele estava sempre em casa, jogado no sofá. E para ocupar o seu ócio, ele começou a gastar muito, muito dinheiro. Ele usava os cartões da esposa e adorava fazer compras. Os dois tinham feito diversos planos quando estavam namorando. Sendo que um desses planos era viajar juntos para a Disney. Eles criaram então uma conta poupança para esse objetivo. E houve uma briga entre o casal quando a Lauren descobriu que o Matthew sacou todo o dinheiro que eles tinham guardado para a viagem. E gastou com coisas fúteis para si mesmo. Um ato assim totalmente egoísta. Não satisfeito com tudo isso, ele começou a provocar a Lauren. Eles tinham uma vizinha chamada Valerie. E aconteceu uma vez um episódio no qual a Lauren chegou cansada do trabalho e descobriu que não tinha comida pronta. Ela suspirou e foi para o fogão fazer a janta. E quando estava quase tudo pronto, ela recebeu uma mensagem do seu esposo avisando que ela poderia jantar sozinha. Que ele estava na casa da Valerie e estava se divertindo muito. Gente, ele se transformou assim totalmente. Ele não era o homem com quem ela tinha se casado, tá? Ou na verdade ele sempre foi esse homem e ela nunca prestou atenção aos sinais. E assim como acontece em todo relacionamento tóxico e abusivo, a Lauren não podia fazer nada sozinha. Ela só ia trabalhar sozinha e em paz. Porque para qualquer outro lugar que ela fosse, o Matthew queria saber para onde ela estava indo, com quem estava indo, a que horas voltaria para casa e todas essas coisas. A verdade é que chegou ao ponto do Matthew proibí-la de sair de casa. Inclusive quando tinha confraternização da empresa, ela era impedida de comparecer. Para piorar ainda mais a situação, o Matthew passou a acreditar que tinha um irmãozinho da igreja de olho em sua esposa. O rapaz era educado e respeitoso com as mulheres, nada além disso. Esse rapaz em questão sabia que a Lauren era casada e tinha o maior respeito por ela. Mas para o Matthew não era bem assim, tá? Ele acreditava que o rapaz estava interessado em sua mulher e passou a infernizar a vida da Lauren no único lugar do mundo que ela tinha ali um pouco de paz dentro da igreja. Foi relatado que o rapaz até mudou de congregação para não causar mais nenhum desconforto para o casal. Mas as coisas continuaram piorando, tá? A Lauren aumentou a sua frequência na igreja. Ela contou às suas irmãs que precisava se apegar a Deus. Porque estava passando por uma enorme provação em seu casamento. Mas o Matthew interpretou de outra maneira. Ele quis saber por que a esposa estava indo mais vezes na semana para a igreja e passou a dizer que ela tinha um caso com algum homem daquela congregação. O tempo foi passando e o homem demonstrou um comportamento absolutamente paranoico. Para justificar os seus ciúmes doentios, o Matthew decidiu contar o porquê seu primeiro casamento não deu certo. Ele explicou que sua ex-mulher, chamada Broke Truth, tinha saído para uma missão na igreja, conheceu outro homem e foi embora com ele, deixando o pobre Matthew para trás. Alguns dias depois, o Matthew conversou com a sua esposa Lauren e disse que a amava e que eles precisavam resolver as coisas. Ele decidiu que tomaria uma atitude para solucionar todos os problemas do casal. E a solução que ele encontrou foi bastante curiosa. Ele decidiu voltar para a universidade, estudar a Bíblia e anunciou que se tornaria pastor evangélico. E foi assim que ele se matriculou na Clear Creek Baptist Bible College. A Lauren, obviamente, se sentiu muito feliz com essa decisão. Na verdade, aquela parecia ser, assim, a luz no fim do túnel para o seu casamento. Ela explicou para os seus familiares que os estudos bíblicos fariam o seu esposo entender a voz divina e ser preenchido com amor e finalmente daria um rumo em sua vida. As coisas pareciam que finalmente dariam certo para os dois novamente, mas é evidente que ela estava completamente enganada. Essa história tomou um rumo bastante assombrio no ano de 2017. Era dia 1º de setembro de 2017, por volta da 1h da manhã, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência. O Matthew estava ao telefone e admitiu que acidentalmente tirou a vida de sua esposa. Lauren estava com 29 anos de idade naquela época e vários sonhos foram interrompidos. Mas é óbvio que ele diria que foi tudo um terrível acidente, né? Mas, na verdade, ele foi um pouco mais longe. Ele explicou que o acidente horrível aconteceu quando ele estava sonhando. Ele explicou que teve uma overdose de corizidin que é utilizado no país para tratamento de tosse e resfriado. As autoridades chegaram rapidamente ao local. Os paramédicos fizeram todo o possível para tentar salvar a vida da Lauren. Mas, infelizmente, ela foi declarada morta assim que deu entrada no hospital. A autópsia revelou que a mulher foi esfaqueada mais de 100 vezes, revelando uma realidade bastante diferente da história contada pelo Matthew. Ele tinha dito que tudo foi um acidente que teria supostamente acontecido quando ele estava sonhando. Ele teria tomado ali uma quantidade acima do indicado do remédio e teve uma espécie de alucinação, onde ele viu muito sangue e, sem querer, acabou atingindo a sua esposa por diversas vezes com um objeto cortante. Mas, para os médicos legistas, a quantidade de facadas apontava na direção oposta. Na verdade, tudo indicava que acontecia um ataque violento, cruel e absolutamente intencional. Então, para os médicos, ele provavelmente agolpeou primeiro na região do pescoço. E depois continuou com os golpes em um ataque de puro ódio e rancor. Os oficiais começaram a investigar esse caso e, ao analisar toda a cena do crime, eles perceberam que parecia mesmo uma cena montada. Eles encontraram uma faca em cima da cama do casal, além do remédio para tosse, que estava muito bem posicionado no balcão do banheiro. Havia outras arrumações igualmente bizarras naqueles cômodos. Essas estranhas arrumações parecem sugerir que o Matthew tinha montado aquela cena toda para que os policiais acreditassem que ele estava em um momento de surto delirante quando atacou a sua esposa. Foram encontradas ainda diversas garrafas de bebidas vazias que, teoricamente, deveriam corroborar com as explicações do Matthew. Ele dizia que tinha bebido um pouco, tinha tomado uma altíssima dose do remédio e estava fora de si quando teve um sonho horrível. E foi depois disso que acordou e percebeu que tinha atingido a sua esposa. Mas, por outro lado, os investigadores perceberam que, quando os policiais e os emergencistas chegaram na residência do casal, o Matthew estava com suas roupas limpas. E, para alguém que tinha atingido sua esposa por mais de 100 vezes, ele deveria ter respingos de sangue em boa parte de suas roupas. Além disso, caso ele estivesse mesmo em um momento de delírio ou algo do tipo, quando as autoridades chegaram, ele deveria estar em estado de choque, sem entender direito o que tinha acontecido. Mas, na verdade, quando a polícia chegou, ele estava se comportando muito bem e parecia até meio tranquilo demais. O Matthew foi preso e acusado do assassinato da Lauren Huggelmeyer. Sua primeira audiência no tribunal criminal aconteceu quatro dias depois, no dia 5 de setembro de 2017. Os promotores disseram que buscavam a pena capital ou sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ainda assim, o acusado se declarou inocente de todas as acusações. E, por isso, o seu caso necessitou de um julgamento. Os promotores, então, continuaram juntando provas para levar ao julgamento. Os investigadores ouviram de parentes e amigos que a Lauren demonstrava preocupação com sua integridade física. Ela chegou a dizer que, em algum momento, seu marido tiraria sua vida, porque ele era extremamente controlador. E confidenciou que pretendia deixá-lo muito em breve. Porque mesmo os estudos bíblicos estavam sendo insuficientes para transformá-lo em um homem melhor. Os investigadores queriam também entender o porquê disso. Por que ele tinha chegado tão longe? Foi quando o processo de buscas e perícias técnicas apontou numa direção bastante obscura. Eles descobriram que o Matthew tinha um Instagram privado. E muito bem protegido por uma senha bastante complexa. Os peritos conseguiram acessar a conta e encontraram algumas postagens bastante esquisitas. Falando sobre rituais e também um monte de fotos que eram do filme American Psycho. Que basicamente fala sobre um psicopata americano. Ficou evidente que ele era obcecado pela história retratada no filme. Ele, inclusive, postou fotos neste Instagram privado onde ele se vestia como o personagem principal. O Patrick Batman. Mas o detalhe mais revelador foi uma postagem na qual ele escreveu algo do tipo Todo mundo pensa que eu sou um serial killer. E essa postagem tinha uma hashtag que dizia Encontrei um anjo para matar. A família da Lauren ficou em choque com todas essas revelações. Porque eles achavam que o rapaz era um bom homem. Menos o Dale, é claro, que sempre suspeitou que algo estava errado com o gênero. Mas ele admitiu que nunca imaginou que o rapaz chegaria ao ponto de tirar a vida de sua filha de uma maneira tão cruel. O julgamento do Matthew teve início em 2018 e foi bastante tranquilo, na verdade. Os promotores apresentaram as evidências acumuladas como, por exemplo, o Instagram secreto e a gravação da chamada de emergência que ele fez. Testemunhas também falaram sobre os problemas conjugais entre a Lauren e o Matthew e o desespero da mulher em se livrar logo daquele casamento. Que, como já sabemos, estava indo só ladeira abaixo. Os jurados ouviram também todos os detalhes sobre o quanto a mulher trabalhava para sustentar a casa enquanto seu marido ficava fingindo que estava interessado em trabalhar. Inclusive, o Matthew ficou bastante desconcertado quando os promotores chamaram para o banco de testemunhas a sua ex-mulher, a Broke Throat. Que declarou ao tribunal que seu casamento com o réu durou tão pouco tempo porque ele era preguiçoso não queria nem saber de trabalhar e também era infiel ao matrimônio. E logo que ela percebeu isso ela acabou rapidinho com a graça dele e entrou com um pedido de divórcio. A perícia técnica apresentou evidências que mostraram que quando o apartamento foi submetido a um teste de iluminação foram encontrados traços de sangue em diversos cômodos particularmente no banheiro então ficou ali comprovado que o homem tentou limpar a cena do crime antes de acionar as autoridades o que em tese comprovaria a premeditação do crime. Os peritos apresentaram também o histórico de buscas do laptop do acusado onde ele pesquisou no Google sobre possíveis efeitos de caritamina que é uma velha conhecida da medicina que pode ter efeitos anestésicos efeitos de transe ou mesmo sedação e perda de memória. Os promotores disseram que o Matthew cometeu o crime, limpou a casa e depois se drogou e ligou para a polícia para parecer que estava sob o efeito da mistura dessas drogas com o álcool para justificar as suas ações querendo que todos acreditassem que ele tivesse agido sem entender ou mesmo se responsabilizar por seus atos. A defesa não tinha muito com o que trabalhar porque o Matthew não tinha basicamente ninguém ao seu lado até mesmo seus colegas do trabalho e ex-colegas de escola disseram que acreditavam que um dia ele tiraria a vida de alguém. Essas pessoas ouvidas pelas investigações disseram não terem ficado surpresas com o ataque porque sempre acharam o rapaz estranho e muitos conheciam o Instagram secreto dele. Matthew foi até mesmo chamado de psicopata por um desses colegas de trabalho. A defesa optou então por um acordo como eles não tinham nada em mãos eles apostaram ao menos em evitar a pena capital e com isso no dia 5 de outubro de 2018 o julgamento finalmente chegou ao fim quando Matthew se declarou culpado da acusação de assassinato em primeiro grau e por fim ele foi sentenciado a pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O Matthew escreveu uma carta com pedido de desculpas aos familiares da vítima o Dale ficou muito bravo com essa carta e falou em entrevista que acredita que o Matthew premeditou tudo isso antes mesmo de namorar com a Lauren ele acredita que o assassino adicionou sua filha no Instagram porque tinha finalmente encontrado o anjo que iria matar então o namoro o casamento e tudo o que ele fez foi mentira e manipulação e ele nunca amou a sua filha mas a usou para satisfazer um desejo sombrio e diabólico a família criou um fundo chamado Lauren's Light para propagar a conscientização sobre violência doméstica para encerrar o caso de hoje gente eu quero dar um conselho para as pessoas que estão pensando em se casar estão querendo juntar os lençóis as escovas de dente olha, procurem saber tudo exatamente tudo sobre a pessoa que você está namorando pergunte sobre os planos para o futuro como a pessoa se vê daqui 5 ou 10 anos quais são as ambições onde a pessoa quer estar qual a sua religião em que essa pessoa acredita como ela pensa que é viver com outra pessoa como ela trata os seus familiares o porteiro do prédio o garçom do restaurante enfim se você pretende ter filhos analise também como a pessoa interage com as crianças dos outros porque uma pessoa que não gosta de crianças deixa isso bem evidente e é bem possível que maltrate os seus próprios filhos porque o que a gente vê na prática é um monte de gente romantizando os relacionamentos tóxicos e abusivos e passando pano para a gente bem chernobyl eu sei que no relacionamento precisa sim haver compreensão e os dois lados precisam ceder um pouco mas o namoro serve justamente para isso para você pelo menos tentar entender com quem você pretende passar seus próximos anos nunca tome esse tipo de decisão motivado ou motivada pela paixão porque a paixão é uma fogueira que se apaga bem rapidinho viu e outra coisa fuja de pessoas que não gostam de trabalhar porque trabalhando as coisas já estão difíceis imagina se a pessoa for braço curto é complicado viu gente bom pessoal e como sempre né eu quero a opinião de vocês então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre esse caso e se ficou até aqui comigo não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal eu fico por aqui um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo eu fico por aqui